Sejam bem-vindos ao Alá Ciência. Hoje a gente está aqui para discutir a liberação do teste de HIV, o teste de triagem, e a venda desse teste em farmácias, liberado pela Anvisa nessa semana, dia 15 de maio. O que é esse teste, Lucas? O que ele faz? Bom, esse teste é um teste de triagem, ou seja, ele não é um teste diagnóstico para o HIV. Ele vai detectar a presença de anticorpos contra o HIV no sangue da pessoa que fizer o teste. E vai ser basicamente igual um teste de glicose. Você vai fazer um furo na ponta do dedo, vai pingar o sangue, uma gota de sangue no lugar do teste lá, como se fosse um teste de gravidez, só que é feito com urina, né? Vai pingar o sangue e aí vai aparecer uma linha que vai indicar se é positivo ou negativo para o HIV. E aí a gente já vem com as primeiras polêmicas e questionamentos a respeito disso. Na hora que eu li a notícia, eu li a notícia, nem tinha conversado com o Lucas, nem com ninguém, eu li a notícia e disse, nossa, que coisa incrível, vai ter um teste de HIV, então as pessoas vão começar a ter mais condição de se conhecer. Só que não é bem assim que funciona. A AIDS é uma doença bem complexa e um teste para detectar o HIV não vai ser tão simples quanto um teste de gravidez, ou um teste de glicose, ou um teste de qualquer outra coisa. Na essência, o teste é bastante simples, certo? Ele tem uma sensibilidade, segundo a Anvisa e segundo o fabricante, que é a Action, ele tem uma sensibilidade de 99,9%. Ou seja, se você tem o vírus e anticorpos contra o vírus no sangue, a chance de detectar isso é de 99,9%. Só que é um problema muito grande, porque pode ser o caso de você ter anticorpos parecidos contra o vírus, que acontece em reações cruzadas, em vírus como o HTLV, ou o próprio influenza, o vírus da gripe, e você está com uma quantidade muito alta de anticorpos, e o teste dá um falso positivo. Isso é uma questão muito séria para uma pessoa fazer um teste de farmácia, porque ela vai poder ter acesso a isso. Sim, ela vai ter acesso àquilo ali na hora, o teste pode ter algum problema, pode ter qualquer tipo de problema. E quando você tem um acompanhamento médico, você tem um médico que estudou muito tempo da vida dele, dedicando àquilo ali que ele está fazendo. Ele vai ter condições de conversar com você para poder te falar quais são os próximos passos, que não necessariamente aquele teste ali é 100% de certeza, você deve fazer um teste depois de novo para poder confirmar. Não é tão simples assim, apesar de tecnicamente ser simples, por trás, socialmente falando e cientificamente falando, no âmbito da doença, é complexo. A Anvisa liberou uma resolução exclusiva para esse teste, que ela classifica esse teste como risco 4, que é um teste que detecta uma doença ou um patógeno de alto risco para a saúde e, ao mesmo tempo, de alto risco social, que traz consequências para a vida do indivíduo. Segunda questão que eu queria discutir aqui é que tem vários locais no mundo, vários países no mundo, que têm esse teste já há muito tempo, que não é uma coisa complicada de se fazer, um teste rápido para HIV, certo? Que é a detecção normal de anticorpos. E o Brasil não tem ainda, principalmente pela questão social. A gente tem aí a população pouco informada com relação à ciência e saúde. E qual que é o perigo, então, né? Qual que é o perigo dessa pessoa pegar um teste desse e fazer uma doença positiva? É importantíssimo o profissional de saúde que vende isso, que é o farmacêutico, né? Ou a pessoa que está lá na farmácia, no balconista de farmácia, ele dá um suporte, explicar bastante, porque a Anvisa já faz a parte dela. Ela fez a parte dela ao exigir, nessa legislação específica, que o fabricante coloque na bula uma série de informações. Por exemplo, quando você faz esse teste, tem um período de janela imunológica. Vamos supor que você teve uma relação sexual desprotegida, ou uma transfusão de sangue, ou usou drogas injetáveis e se expôs ao risco no dia 1. Você só pode fazer esse teste 30 dias depois da exposição, porque demora um tempo para o seu organismo produzir os anticorpos contra o vírus. Ok, primeiro cenário, teste negativo. Na maioria das vezes, as pessoas que não estão informadas, elas vão falar, beleza, não tenho HIV, estou tranquila, e às vezes podem até continuar com o mesmo hábito. O profissional de saúde, nesse caso, vai ter essa função de aconselhar a pessoa o que ela deve fazer e o que ela não deve fazer. E isso não é do nada, gente. O profissional de saúde está lá porque o cara estudou muito tempo. Então ele está lá e ele sabe o que ele está falando. É muita pesquisa por trás. O que a gente tenta transmitir para vocês aqui é um pouquinho disso. Está aí a importância de acompanhar as coisas sempre, estar sempre entendendo o que está acontecendo ao seu redor. Isso. Deu negativo, 30 dias. O próprio teste, a Anvisa, pede para que você faça de novo após 30 dias. Deu negativo, de novo após 30 dias. Deu negativo de novo após 30 dias. Então aí você já vê que não é uma coisa simples. Cada pessoa reage diferente ao vírus. Existem pessoas, isso é um fato muito importante, a Organização Mundial da Saúde fala que mais de 50% dos portadores de HIV não sabem que tem o HIV. Então pensando para esse lado aí, pensa, né? Você pensa, nossa, é muito importante ter um teste desse. Só que a pessoa para usar, ela tem que ter uma consciência de saúde muito, muito, muito grande. Porque isso pode levar, gente, a depressões seríssimas. Suicídios. Suicídios e situações muito ruins. Então tem que ter cuidado. Eu acredito pessoalmente, assim, numa campanha de conscientização junto com a divulgação desse teste, seria, acho que tudo tem a ver com essa educação, instrução, conscientização das pessoas. E é o que a gente não vê muitas vezes acontecendo aqui, no nosso dia a dia, né? A gente não vê muito esse tipo de conscientização em relação a N coisas. E em caso de dar positivo, também não é o fim do mundo. Primeiro porque pode dar reação cruzada, igual eu expliquei, e também porque o teste é um teste de triagem. Ele não vai te dizer se você tem HIV. Ele vai te confirmar se você tem uma grande chance de ter. Então a Anvisa preconiza que após o teste dar positivo, você vai procurar um laboratório e fazer um teste sanguíneo, certo? E o próprio laboratório, dando positivo, ele é obrigado por lei a repetir essa amostra, pedir uma recoleta da amostra, para que aí sim, após a segunda recoleta, normalmente com uma técnica diferente, se der positivo aí, ele vai liberar o resultado. Mas essa liberação também não é um processo muito simples, não. Eles chamam o paciente no laboratório, é diferente de você receber um papel escrito HIV positivo, eles chamam, tem um aconselhamento. Quando dizem assim que é um absurdo liberar esse teste, pode ser um absurdo quando a gente pensa se fosse liberado e deixasse para lá. Mas a Anvisa não deixou isso para lá, ela colocou, esse tanto de exigências no teste, ela exige que os profissionais de saúde que vendem tenham a informação suficiente para vender, que não é um teste simples. E finalmente, ela pediu, e tem na legislação que tem que ter um número 24 horas por dia ligado para a pessoa que deu positivo ligar e ter o aconselhamento correto. É uma situação muito delicada e também tem gente falando que, nossa, isso vai acabar com os empregos e o trabalho dos profissionais de saúde. Gente, não é assim. A tecnologia está chegando aí para a gente poder caminhar junto. Não vai acabar com o emprego de ninguém, a gente está mostrando a necessidade do acompanhamento dessa pessoa, a necessidade da pessoa que estudou e que pesquisou e que tem essa prática no dia a dia, de acompanhar essa pessoa que pode ser que seja positiva ou negativa em relação ao HIV. Isso. Agora pensando em Brasil, você acha que vai banalizar o HIV? Todo mundo vai parar de usar camisinha por causa disso? De jeito nenhum, gente. Não acredito, assim, não acredito mesmo. Acho que a gente tem uma visão muito maluca, assim, das coisas, às vezes. A gente generaliza as coisas demais. Se você for pensar, o Brasil é enorme, tem cantos com uma cultura tão diferente da outra e a nossa cultura não é simplesmente sair chutando a porta, quebrando tudo. Senão a gente nem estar ali, o que mais? A gente tem problemas, claro, mas a gente tem uma visa que dá um suporte forte quando sai uma coisa dessa e é realmente uma questão de acompanhamento e consciência pessoal de cada um. O teste mesmo, ele não vai ser barato, não dá pra você sair comprando toda hora, vai ser em torno de 40 reais, não é um teste que qualquer pessoa pode comprar todo mês pra ficar se testando, né? E além do que, traz uma séria consequência. Então, nós profissionais de saúde, digo eu, né, e outros profissionais de saúde que estejam assistindo, tem que conscientizar, tem que saber desse papel de conscientizar quem usa e quem vende e fica aí. E quem não está diretamente ligado à área de saúde, tem que ter a consciência também de que é preciso você ter o conhecimento de algumas coisas básicas pra você conseguir caminhar bem, com a vida leve, assim, sem ter preocupações demais. É, só uma coisa que eu esqueci de falar, que o teste demora 15 minutos, mais ou menos, pra ficar pronto. Então, depois que você pingou a gota, vai correr ali uma coluna, o líquido vai passar ali e vai aparecer as linhas depois de 15 minutos. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quero muito que vocês discutam aqui nos comentários. O que vocês acham? Estamos abertos a discussões, a opiniões, e a gente gosta muito de debater. Então, valeu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.